Pílulas de mercado Oferecimento Bóvelis Polistar T Precisão na proteção do seu rebanho Proteção da porteira pra dentro, garantindo a execução, plano de ação Como afirmou Bonsma, medir, medir, medir é determinante para a pecuária de resultados, Porém, esse conhecimento somente é válido quando usado para fazer, fazer, fazer Existe um abismo entre o planejar e o realizar, que somente é superado com o desdobramento das metas em um plano de ação eficiente E que garanta a execução com excelência dos processos técnicos determinados Após tomadas as decisões com base nas informações geradas pelo sistema gerencial O gestor é quem deve garantir que a equipe execute as operações Isso se dá não somente delegando, mas criando condições para que realmente aconteçam Mais do que capacitar tecnicamente a equipe em realizar a tarefa O gestor deve ficar atento a todo o processo que garante sua execução Para isso, o uso de uma ferramenta como 5Ws e 2Hs torna-se uma ótima opção Ao estabelecer uma atividade, responder o que vamos fazer, quem é o responsável pela execução, Quando será realizado, por que é necessário, como será executado e, não menos importante, quanto custará Garante uma ordenação simples e objetiva do processo Durante as rotinas gerenciais, a utilização do plano de ação permite que o gestor e equipe Definam prioridades, organizem o processo de execução, utilizem de forma eficiente os recursos disponíveis E, é claro, alcancem seus objetivos A perfeita execução dos processos de hoje é a garantia dos resultados do futuro Pílulas de mercado, um oferecimento MSD Saúde Animal Terra Desenvolvimento Agropecuário e AgriPoint Consultoria